Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o jornalista Rafael Martinelli e o podcast de hoje é a lacração sobre o eucalipto e o custo do banheiro do parcão de Agravataí, o cão e o motoqueiro. Foi um erro, o corte, pelo governo Marco Alba, do centenário eucalipto que era um símbolo do parcão para a abertura de um recuo na avenida Dorival de Oliveira e a construção de um paradão e de banheiros públicos no parque que é um dos cartões postais de Agravataí. Eu reputo, porém, que a polêmica dos banheiros é uma pauta lacração que, na maioria das manifestações que correram a minha timeline no grande tribunal das redes sociais, exerce a crítica de forma hipócrita. Politicamente, é uma motosserra no próprio pé da oposição, principalmente de petistas e expetistas que já governaram Agravataí e compartilharam bastante os memes sobre a história dos banheiros. Antes de tudo, é difícil alguém me convencer de que não é um mau exemplo, de que não valeria o esforço e a criatividade para adaptar o projeto arquitetônico e manter a árvore, mesmo que eucaliptos mais prejudiquem do que ajudem o meio ambiente. A prefeitura promete plantio de 100 vezes mais árvores, que fará como uma compensação ambiental. Mas não é recomendável botar abaixo um símbolo de um parque no centro da cidade, em um momento em que a Amazônia, por exemplo, vive uns 50 anos em 5 de desmatamento. Nesse ponto, a melhor crítica veio de quem sabe, que é a Associação de Preservação da Natureza Vale do Gravataí, a PNVG. Assinada pelo nosso ambientalista maior, Paulo Miller, que lamenta, além do Parcão, entre outros cortes e podas, o caso da Guayanuba, da rua Otto Alves Pereira, no bairro do mesmo nome, e possivelmente uma das árvores mais antigas da região, ou a Figueira do Parque dos Anjos, que caiu depois de constantes podas, que caiu não, que morreu depois de constantes podas, ou o sumiço dos jacarandás da Avenida Anato e Gomes. Vou abrir aspas para o biólogo no manifesto A Obra do Absurdo, que você lê, eu linkei no artigo, no seguinte.info.br. Quando se passa pela Dorival, se vê aquele imenso tronco ali decepado, ele tá se referindo ao eucalipto do Parcão. Para as pessoas que possuem alguma sensibilidade, a vontade que você tenha de chorar, não só de pena pelo velho eucalipto, mas pela humanidade. Ok também alguém julgar a pauta tão importante a ponto de convocar uma manifestação em meio ao pandemia, como foi feito num evento do Facebook, que eu também linco lá no seguinte.info.br. O que eu considero hipocrisia é a crítica em relação ao custo do projeto, licitado em 16 de agosto por 300 mil e apresentado nas redes sociais como dinheirama para construir o banheiro. Gente do povo, que acharia caro fosse divulgado 3 mil, 30 mil, 300 mil ou 3 milhões, até pode estar desinformada sobre o que será feito no Parcão. Já alguns informados do mal, não. Sabem bem que não é apenas uma latrina. Os tais banheiros são masculino, feminino, família, com fraudário, um espaço coberto de convivência, água potável, chimarródromos, mais ou menos 200 metros de área onde será feita a construção, já está demarcado, quem for ali no Parcão vai ver as demarcações. Os 300 mil cobrem também a abertura do recuo na pista da Avenida Dorival e a construção do Paradão. Abrindo aspas, é coisa de primeiro mundo, como defendem os governistas, também nas redes sociais. Repicando um texto publicado inicialmente pelo ex-prefeito Edir Oliveira, que eu também linko lá no seguinte.inf.br, diz o governante de Gravataí entre 93 e 96, durante 16 anos ouvi sempre a queixa dos gravataenses pela ausência de sanitários para quem frequenta o Parcão. É verdade, não todos, mas muitos. O vereador Alain Vieira, do MDB, o afiliado político do Marco Alba, do prefeito, também explicou o investimento detalhadamente, mostrando onde cada obra será feita em live. Envia, eu também linko lá no seguinte.inf.br. Já o vereador Wagner Padilha, do PDP, da oposição, me enviou um WhatsApp em que critica, abro aspas para ele, enquanto somos vergonha nacional e saneamento básico, o prefeito fará banheiros no Parcão. E cita também, e constrói outro parque em um bairro qual 50% não tem saneamento. Ele se refere ao Parque do Ricão da Madalena. São argumentos como esse que eu considero ruins para a oposição, além de meias verdades, e toda a meia verdade tem uma metade próxima da mentira. Contestável que Gravataí ocupa a posição de número 94 no ranking divulgado em junho deste ano pelo Instituto Trata Brasil. E entre os 100 maiores municípios brasileiros, Gravataí está entre as 10 com o pior desempenho na área de saneamento em todo o país. Só que os 300 mil dos banheiros não resolveriam isso. Talvez não resolva os 300 milhões prometidos para os próximos 15 anos pela PPP da Corsã, a parceria público-privada assinada este ano. Da mesma forma, não seria um investimento na obra do Parcão do Ricão a resolver o problema histórico do bairro. Wagner, que eu chamo de vereador, porque é um artista premiado, que tem a cultura como vocação, é do partido de Daniel Bordignon, que quando foi prefeito, ou no governo de seu sucessor, Sérgio Spazinski, promoveu e curtiu shows e eventos nacionais no Parcão. Até hoje se ouvem críticas do dinheiro jogado fora, mas eu lanço a questão. Não merece as pessoas arte e cultura? Não pode o pobre da vila assistir a um show que jamais assistiria? Ou o pipoqueiro vender sua pipoca num parcão cheio? Hipócrita é... Os que criticam o investimento de hoje no Parcão... Esses que criticam hoje no Parcão não achavam ruins shows. Inclusive ganharam politicamente com isso. E muitos que aplaudem os banheiros criticavam o Bordignon e os Tazinski por promover o Parcão, vamos dizer assim. Eu questiono também sobre o Parcão do Incão. Não merece os pobres ter um lugar bonito, amplo e bem iluminado pra conviver? Pra quem não conhece vila, eu lembro que muita gente cujas casas têm menos metros quadrados do que habitantes. A rua, a esquina, são extensões do lar por absoluta falta de espaço. A hipocrisia na crítica ao custo dos banheiros do Parcão também me transporta aos extertores do governo do Rita Sanco. Lá em 2011. Pouco antes do Gol Pitchman, que atirou da prefeitura, com 11 denúncias, das quais ou foi absolvida ou foram arquivadas, a prefeita e também o vice, Cristiano Kinjeski, foram alvos de denúncias por vereadores pelo suposto superfaturamento nos gastos para a manutenção dos banheiros públicos, da Praça Central, lá em frente à prefeitura, e do quiosque, a Leonel Brizola. Ah, da frente da prefeitura era Borges e Medeiros, agora é Praça da Bíblia. A conta, na época, era apresentada de forma malandra. Ao invés de detalhar o custo de, por exemplo, manter servidores em diferentes turnos para manter os quatro banheiros, era apenas citado o valor total, mensal, de dois dígitos. Era usado para desinformar. Hoje eu vejo ex-integrantes do governo Rita Sanco compartilhando meias verdades. Até entendo ser coisa da política, de fazer oposição, mas... Ao fim, todo e qualquer tema de uma cidade deve ser publicizado, debatido, etc. Tendo, porém, que a lacração, o exagero da grita, em algumas pautas, transforma a oposição naquele cão que ladra atrás do motoqueiro. Quando a moto para, o latido para. Assim o é na relação entre as esquerdas e Bolsonaro. Não excluindo de parte da culpa, onde estão os grandes debates? Pra além da ferradura ideológica, do identitarismo ou dos ativismos setoriais? Negável é que a oposição pautar o governo traria mais ganhos para Gravataí do que ser pautada por ele. Ainda mais em obras que têm algo ou muito de bom. Do jeito que está entre elogios e críticas desequilibradas, Marco Alba é tornado cada vez mais popular. Até! Tchau! 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 Tchau!